Olá queridos e muito bem vindos ao novo vídeo de Jogos Comer no canal de Bebidos em Português Hoje eu estou aqui com esse Grocery Gang, Horrid Hot Dog em China É uma máquina de fazer hot dogs nojento Do Thresh Pack também, esse jogo E olha só, vem com uma cebola e com uma salsicha Nojenta já, pra você fazer o hot dog Parece ser bem legal, um carrinho de hot dog Olha só, você coloca os ingredientes aqui, eles saem, você faz o bichinho E ainda tem um espaço aqui pra colocar outros groceries Acho que esses aqui são os outros exemplos, né? Será que vem junto? Acho que é outro tipo de gozinhas que você pode fazer um hot dog também É pra crianças acima de 5 anos E eu vou tirar da caixa então e a gente vê como é Bom gente, então já tirei da caixa E vem na verdade só esses dois mesmo Que é a cebola e a salsicha Essa cebola parece que ela tá sofrendo, né? Olha só, tá chorando um pouco Ela é bem nojentinha também Ela é bem nojentinha também É um pedaço de cebola cortada E a salsicha aqui também, olha só, toda podre Meio com uns verdes aqui E um pouco triste também, olha só, parece que tá também doente, sei lá Do outro kit do trash pack nós temos esses dois aqui ó Que é um de cereja e o outro de limão E eles tão com uma cara também meio estranha Então nós temos esses quatro aqui pra testar hoje Depois eu acho que se tiver umas comidinhas fica mais legal, né? Porque aquilo ali são as bebidas pra comer junto com o hot dog Bom, os groceries ficam aqui E olha, você gira o grill aqui E eles caem na máquina de hot dog Então a gente deixa ele daqui Daí girando esse hot dog aqui em cima Ele cai aqui e você começa a fazer a sua salsicha pro lanche Olha, ele cai aqui nas máquinas pra fazer o lanche E a gente gira aqui, olha Ops Ai, ele caiu aqui, olha Se ele for muito pra lá, ele cai aqui E você tem que colocar de novo lá em cima No grill pra ele ficar pronto Aqui ficam os mantimentos Os sucos pra você vender também E é interessante Olha, tem umas baratas aqui Uma surjeira, umas formiguinhas andando Olha que modinha essa barata aqui As formiguinhas Nossa, acho que ela tá conseguindo coisa do queijo Tem um tentáculo de polvo aqui, sei lá Deve ser um de formiguinhas Ai, um band-aid também Olha que sujeira Um band-aid usado Bom, deixa eu virar aqui o grill de novo E também vem com esse porta-molho aqui Parece, na verdade, de mostarda Você pode guardar depois Os grossos aqui dentro Ó Depois que você brincar Você fecha E coloca ali do ladinho E você também pode brincar de arremessar Olha só Você encaixa eles aqui Aqui Deixa eu ver se eu consigo acertar bem aqui em cima Acho que eu preciso abrir Hum, tô falando de batalha, gente A gente encaixa aqui, ó Nessa partezinha de baixo E Acertei Ah, esse é legal se ele ficasse parado ali Porque aí dava pra fazer o lanche A salsicha eu consegui Uau Virou sozinha Mas muito legal, né? Vamos tentar fazer agora Colocar aqui a salsicha E a salsicha Agora eu giro aqui em cima a parte Depois que eles estão grelhadinhos Eu giro aqui em cima E aí eles vão cair ali embaixo nos folhinhos Para fazer o hotdunk Deixa eu girar aqui Agora eu deixo virar pra cá Ó, a cebola já tá saindo Olha ela vira aí com pressão Hum, agora eu tenho que fazer a salsicha e shake também Ela não pode cair ali Será que ela não vai sozinha? Ah, foi Uau Olha só Ai, o nosso hotdog já está pronto Que tal? Hotdog de cebola Estragada e salsicha podre Hum, delícia, hein? Bom, gente Eu achei muito legal essa maquininha de hotdog Esse carrinho de hotdog É bem legal brincar com os stretch packs aqui Com os grocery games E eu espero que vocês tenham gostado também Se vocês gostaram Deixem seu curtir É... Se inscrevam no canal Para não perder todos os meus vídeos lançados E deixem nos comentários O que vocês acharam dessa máquina De fazer cachorro quente Até o próximo